Vambora, tá tudo pronto. A operação de resgate da flor tá combinada e agora os fogolumes do Eco se preparam pra ação, em conjunto aí com os aventureiros. Só que tem muito mais em jogo do que a liberdade da amiga do grupo. Toda disputa pra ter a pesquisa do doutor em mãos, a pesquisa aí da tecnologia Kintec, tá no horizonte pras próximas cenas. Olá pessoal, Grum tá na área trazendo pra você acompanhar o canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG e hoje vamos assistir novo vídeo de Arcane RPG que tem só mais esse e dois episódios pra frente pra poder fechar a campanha. A gente tá na seguinte situação, a flor tá presa lá no laboratório do Silco, sendo obrigada a trabalhar com a Siena, o resto do grupo tá armando um ataque pra poder resgatar ela. Só que tem uns conflitos aí em relação à pesquisa. Tem gente que quer ela destruída, tem gente que quer se aproveitar dela, vai ser um dilema legal aí pra frente nesse final da série. Lembrando que tem ainda nesse vídeo os pensamentos do mestre, são dicas aí pra você poder curtir, saber como eu preparei o jogo, quais eram meus objetivos, o que eu improvisei. Nesse em específico eu vou falar sobre grades na janela que acabaram parecendo meio mão peluda, você vai ver dentro do jogo. Na verdade tinha todo sentido, eu acho que os jogadores não entenderam, eu queria falar pra vocês porque que eu fiz dessa maneira. Vocês vão ver aí logo no episódio, vocês vão entender e vai tá meu comentário lá no final do vídeo. Agora aqui ó, vamos direto pro RPG. Vocês chegam na área do eco. Vocês percebem uma movimentação diferente no santuário dele. Tem uma tensão no ar. Galera tá preocupada, o pessoal arrumando coisas, tem gente com mochila, aqueles planadores, tem umas quatro pessoas que tão ajeitando eles. Tem uma tensão diferente aí no lugar, tá? Vocês querem ir direto lá falar com ele? Vocês vão lá na casinha dele lá, no negócio dele. Tem, vamos embora. Ele olha vocês, FR, ISIS, Valraxo. Ele olha pro FR e pra ISIS e fala assim, conseguiram convencê-lo? Nem vamos precisar gastar dinheiro. Eu olho pro FR, eu olho pro eco e eu falo, mas você vai ficar me devendo uma. Ele ficou olhando pra você assim, Valraxo. Ele olha pro FR, ele fala assim, eu fico devendo uma pra cada um de vocês. No caso seria uma moeda de ouro e seria esta uma um favor, FR. Entendido. Com um plano pra conseguir chegar no prédio sem ser visto. E eu tava pensando, enquanto a gente vinha pra cá, numa possível saída. Porque depois que a gente fizer barulho e a bomba for colocada lá, a gente vai ter que dar no pé, né? E eu tava pensando se você não conseguiria providenciar pra gente quatro desses seus coverboards aí. Quatro? É, eu sei que é muita coisa, mas... Um pra cada um de nós e um pra flor na hora da saída. Porque eu acho que um só não aguenta dois, né? Ele faz uma careta assim, ele fala, a gente vai precisar deles pra fazer a distração. Eu não tenho tantos assim. Eu consigo... Eu consigo deixar um com vocês. Eu acho que um já ajuda. Um é melhor do que nenhum. Essa é a verdade. Mas vocês vão saber usar isso? A gente já aprendeu coisa bem mais difícil que isso. Eu acho que... Ela com certeza vai saber, a Isis com certeza vai conseguir ajeitar, se ajeitar com esse esquema aí. Ele dá uma risada assim. Com certeza não. Ele dá uma risada e ele fala assim, tem que ter uma certa destreza pra pilotar isso aqui. Tem que ser sagaz. Que é um trabalho para a Isis. Ele dá uma risada assim e fala. Talvez demorasse um pouquinho mais de tempo, mas... Daria também. Bom, eu tinha pensado em a gente tentar escapar por cima do prédio. Tipo, subir até o teto e sair por lá, pelo mesmo caminho. Porque eu acho que é melhor do que ir a pé diretamente pela lua. Porque a distração pode ser pouco. A parada é a seguinte, ó, Jacob. Você já fez o seu sobrevoo pelo local, pelo jeito? Você já conhece o campo? Sim, a gente estudou bastante o lugar. Você fez o seu dever de casa e eu já fiz o meu. A flor tá no segundo andar da ala leste. Ah, legal. A gente não conseguiu a informação exata de onde ela tava. Também tem uma informação que pode ser útil. Todo prédio dá tranquilo de você coletar informação, né? Com um pouquinho de manha e tal, você consegue pegar a informação de todos os lugares. Menos do primeiro andar da parte inferior. Na parte de trás do prédio. Certo. Aquilo lá não dá pra saber o que tem. Pelo que eu vi, são mais ou menos entre 20 e 30 guardas que fazem a ronda. Mas eu não sei quantos que tem nesse local específico. Ou a partir desse local. É mais ou menos o que a gente tá calculando também. Bastante gente, mas... Se a gente for rápido e focado, a gente consegue destruir tudo. Você tem alguma ideia do que possa ser esse local? Eu não sei o que o Silco tá tramando. A minha preocupação é a seguinte. Você quer explodir aquela porra, aquele local, mas esse lugar é um tipo de caixa blindada. E é nessa caixa blindada em que tá a coisa mais importante que lá tá. Então você explode tudo, menos o que você tem que explodir. Mas a pesquisa do doutor tá junto com a flor, não é? No segundo andar. Mas você acha que eles teriam tempo pra fazer um lugar blindado assim? Era só um prédio. Inclusive, ele vai até a bancada dele e tira uma espécie de uma caixinha. E em cima dessa caixinha tem uma espécie de um cilindro. E aí ele olha pra Fierre e fala assim. Fierre, olha aqui. Você que tava preocupado, eu consegui construir esse negócio. E eu não botei muito explosivo. Porque eu tenho medo de afetar os outros prédios ao lado. Então você vai ter que ter um certo cuidado ao posicionar isso. O ideal é que você coloque perto de uma fonte de energia. Eles devem ter isso lá. Uma espécie de gerador, bateria, ou algo assim. Se ele tá fazendo no laboratório, ele vai precisar disso. E aonde eu aperto para ativar? Aí tem um botãozinho do lado, assim. Ela pode ser desativada? Não. Depois que ativar, vocês têm dois minutos pra sair. Perfeito. Meu medo era que alguém conseguisse desativar a bomba e o nosso plano fosse de água abaixo. Não, nesse tempo ninguém vai conseguir desativar. Se tivesse tempo, sim, mas... Ligou, correu, explodiu. O que tu tá indo lá pra fazer, pra explodir a pesquisa do doutor? É isso, Eko? Sim. Se der pra explodir a porra, toda beleza, mas o teu foco é a pesquisa do doutor. Exato. Eu não queria destruir a casa das pessoas, mas... Eles não terão essa casa mesmo e a gente não pode deixar isso com o Silco de jeito nenhum. E vocês acham que a gente vai conseguir sair em dois minutos? Se for só pular na janela, sim. Acredito que qualquer dano que soframos na queda será menor do que a explosão dessa bomba. Como eu disse, o raio de alcance dela não é pra ser muito grande. Mas o suficiente. Eu queria perguntar pro Eko. Você sabe como funciona o sistema desses prédios velhos de ar? Como assim isso? Tipo, tem algum sistema de ar no prédio pra, tipo... Não tenho certeza, eu acho que não, pra ser sincero. Mas o que você tava pensando? Eu pensei se a gente não conseguiria, tipo, jogar uma... Alguma coisa, né, nesses dutos de ar. Pra meio que deixar o pessoal... Confuso. É... E a gente ganharia tempo. Acho que não, Isis. Ele não deve ter um sistema conectado de ventilação. Não nesse prédio tão velho. A gente vai ter que improvisar, então. O plano era a gente fazer uma distração, vocês entrarem, resgatar a amiga de vocês e colocar a bomba. Vocês querem que eu faça essa distração em algum lugar específico? Ou posso fazer do meu jeito? Você sabe onde é o... Onde são os dois maiores pontos de interesse barra problema? É esse lugar na parte inferior do primeiro e a parte superior leste. Eles são relativamente perto. Pela descrição de um prédio quadrado, acredito que o acesso desse primeiro andar na parte inferior pra parte leste não seria exatamente o mais longe possível dentro do prédio. Aqui é assim. Acho que talvez esse seria o ponto mais longe. Mas é o melhor pra vocês, certo? Acredito que sim. Porque é na parte leste, né? Então a parte leste, a informação que tem na parte leste pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Eu vou apontando a parte leste inteira. Só pra eu saber, que tipo de distração você tá pensando em fazer? Ele dá uma risadinha como se ele gostasse dessa parte e ele fala assim, digamos que a gente vai chamar bastante atenção dos guardas. E você tem, em média, quanto tempo você acha que vai levar isso? Quanto tempo você consegue entreter os caras? Alguns minutos? A gente vai ter que saber bem rápido. Sim. O importante é entrar estando dentro. Caso não sejamos vistos, fica tudo mais fácil. O problema é que o Silco tem gente na cidade inteira. A gente não pode ficar muito tempo, senão é riscado demais. Eu, inclusive, sugiro que vocês encontrem um lugar seguro pra quando saírem. É isso que eu ia perguntar. Pra onde a gente vai depois? Eu não acho que é bom a gente se encontrar todo mundo junto no mesmo lugar. Seria melhor que vocês buscassem algo. A gente já tem um lugar pra ir. E depois a gente vai vir pra cá. Temos o seu esconderijo, Isis. Mas eu acho que eles podem caçar a gente por aqui, sabe? E eu tava pensando se não seria um bom momento pra gente dar uma passadinha pro Pilton, viu? Eu pensei na mesma coisa agora. É o local onde eles provavelmente não nos procurariam. Mais do que não nos procurar é não ter força. Não ter poderio. E de acordo com o seu amigo, ele nos protegeria. Se você gastar o que ele tá oferecendo com isso... Acredito que para vocês humanos a sua vida tem um valor inestimável. Ele disse que precisa da flor, né? Então eu acho que levar a gente pra Pilton é a melhor opção no momento. Isso. O ponto de extração... Cara, na verdade... Deixa eu quebrar um pouquinho. Eu posso ter já combinado com ele o ponto de extração, não? Pode. Porque faz sentido que a gente já tivesse alinhado isso. Faz sentido sem problema nenhum. Tudo bem. Tá. Eu sei onde. A gente tem que mostrar pra ele que a flor foi recuperada. Perfeito. Então a gente tem um lugar, um plano. Então eu posso ficar com o hoverboard pra subir e daí eu não preciso da corda? Acredito que ainda assim é melhor levarmos a corda para um plano B. É. Ótimo. Oi, você quer testar andar no hoverboard? Eu quero. Já dei de skate, capa. Rola um cheque de destreza aí. Ih, Leia. Vai cair. Agora não pode cair. Agilidade, né? Ah, não. É destreza mesmo, é assim. Beleza. Você sobe assim, dá uma planada, demora um pouco pra você se acostumar, mas você consegue navegar o negócio. Se você tivesse mais tempo, você poderia até ficar mais de boa, sabe? Desde que você não precise de manobras muito radicais, você consegue subir, descer, andar um pouco pra lá, pra cá e tal. Que aí a gente faz assim, ó. Pra fazer coisas normais, não precisa nem testar. Se você tiver sob pressão, com problema, precisando de manobra e tal, rápido, aí a gente roda o teste. Beleza, tudo certo, tá? O Eko fala assim, bom, quando vocês acham que a gente pode agir? Meu pessoal tá praticamente pronto. Vocês querem ir de dia ou de noite? Quando vocês quiserem ir, a gente vai e acabou. Resolve logo isso, explode o prédio. Eu acho que eu prefiro a calada da noite pra poder fazer isso. Funciona. Até porque a gente vai ter que ir pra Piltover e assim vai ter menos gente pelo caminho também. Tá, vocês têm que avisar o... O local da pesquisa está trancado e inacessível. Eko, eu dou uma pancada nas costas da FR. Pra ver se volta a voz. Agora sim. Obrigado. Eko, tem que ver esse negócio aí, viu? A voz dele vira e mexe, tá mudando. Indexador de voz ativado. Não é possível que o local da pesquisa esteja trancado à noite. É possível. Mas pode estar trancado de dia também. Eu tipo, enquanto a gente ficar procurando o problema, a gente vai achar. A gente só tem que ir e resolver as coisas lá, enquanto eles quebram o pau. Então, temos um plano. Beleza. Vocês têm que avisar alguma coisa nesse contato que vocês têm de Piltover? Ou a gente pode ir daqui a umas duas, três horas? Na verdade, eu prefiro... Eu preciso... Eu preciso avisar. Tá, vamos fazer o seguinte então. Uma hora da manhã... Lá próximo. Ok. Dá tempo? Sim. É, tá na parte da tarde assim agora. É, e você que me disse se dá tempo ou não. Dá tempo. Beleza. Beleza, tudo arrumado então. É... Tem uma parada, tá, ô Grunão? Fala aí. Eu, quando eu for avisar pro... Pro cara Que horas que a gente vai atacar Eu vou avisar que a gente vai atacar as duas. Porque se aí, se ele estiver tentando qualquer gracinha com a gente... Beleza. Sacou? Aham. Tá. Então você vai falar pro Bulldog pra mandar o aviso pro maluco Que vai às duas horas da manhã. Isso. E vocês vão atacar uma hora da manhã. É isso aí. Show. Cara, tamo... Tamo por conta. Vambora. 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 Vocês encontram a galera do Eco próximo do lugar, né? No mesmo bairro, digamos assim. Os malucos tão tudo meio malocados, carregando nas costas o Overboard, com capuz e tal. Evitando a maior parte do pessoal. O Eco tá lá também, ele tá encapuzado. E aí... Eles colocam aquelas máscaras, né? Que botam aquelas máscaras pra andar por aí. Então não dá pra saber quem é quem. Vocês conhecem o Eco porque conhecem, mas... Pelo tamanho, né? Pelo tamanho e tal. Mas eles estão mascarados e... Escondidos, digamos assim. Ele cola em vocês. Quando vocês chegam. Ele fala assim... Bom, tá tudo certo, tudo pronto. Nesse momento, galera, tem quase ninguém nas ruas, tá? Tá de madrugada, então é uma parada relativamente simples. No sentido de gente olhando e tal. Então não tem praticamente nada. Vocês me dizem aí o que vocês querem fazer. Vai posicionar? Manda os caras logo? Como é que quer fazer isso? Tamo pronto. O que a gente tem que alinhar com o Eco é só qual vai ser o sinal que vai ser dado pra gente poder entrar no outro lado. É só isso. O sinal vai vir do lado dele. Vocês vão ver o sinal. Beleza. É isso que a gente precisa saber. A gente fica macumunado em algum lugar, escondido. Aonde mais ou menos o senhor vai querer ficar? Ficar, mostra no mapa aí. Tem os metros ali, né? Mais ou menos. Aonde? Qual o rato é o estrategista do grupo? Dá um ping aí. No meio, cara. No meio da parte direita. Aqui assim? Não. É. Não. É melhor a gente começar por cima. Sei lá. Só me diz. É melhor a gente começar por cima. É, tipo... Sabe? Em algum lugar da parte de cima. Porque se a gente começar no meio, a gente vai pra um lado e aí a gente tem que cobrir todo o outro lado pra ir. Se a gente começar na parte de baixo, os caras que estão correndo por cima vão passar por baixo e vão passar pra gente pra ver o que tá merda. Se a gente começar por cima, é a melhor coisa. Beleza. Vamos começar por cima. Aí a gente fica mais ou menos por aqui, assim, ou nessa esquininha aqui. Tá ótimo. Então vamos lá. Vocês se posicionam e estão prontos pra... Esperando, né? O sinal que o Echo falou que ia ter, que ia fazer. Passam alguns momentos meio angustiantes. Vocês ficam meio tensos esperando. Esperando o momento chegar. Esperando o sinal. Vocês não sabem direito o que é, mas vocês esperam ver, ouvir, ou saber exatamente a hora que ele vai armar a brincadeira dele. E, de repente, vocês começam a ver passando no alto. Vocês escutam um barulho e vocês veem vultos passando rapidamente nessa parte de baixo aqui, assim, voando. Um, dois, três, quatro. Vários vultos passando. Esse barulho correndo os céus, né? Fazendo essa barulheira danada. E aí, de repente, no meio desse som de vento a galera voando tem uma explosão. Explode uma parada, faz uma barulheira danada, sobe uma fumaça, um clarão nessa direção aqui embaixo, mais ou menos onde vocês tinham combinado. Rebenta assim. Flor, você acorda subitamente com um barulho de explosão sinistro. você está dormindo no meio dos outros caras lá, dos capangas e tal. O dormitório fica relativamente próximo do que você imagina que aconteceu essa explosão. Parece ser do próximo. Você escuta barulho de fogo e gritos começam a ser soltos, né? começa a galera a dar grito vindo um pouco abaixo de você. Você deve estar mais ou menos nessa área aqui assim, Flor, no primeiro andar e a explosão foi aqui embaixo. Você acorda, está no meio da galera, a galera está acordando também, começa a fazer aquela bagunça, aquela zona, o pessoal sem saber direito, o pessoal começa a levantar, começa a pegar a arma, botar roupa, camisa, equipamento, está pegando fogo, está uma gritaria, tem um certo caos, qual a tua primeira impressão, Flor, o que você quer fazer? Cara, eu vou tentar me aproveitar do caos para sair do quarto o mais sorrateiro possível, tipo, esperar a hora que a galera está saindo para ir ver o que está acontecendo, tá ligado? E eu quero ir para a parte do laboratório porque essa é a deixa que talvez eu e a Siena estávamos precisando. Certo. Faz um cheque de furtividade para mim com vantagem porque está uma bagunça danada. 17. Beleza, Flor, você espera um pouquinho, vem a galera se arrumando, pegando as coisas, começando a sair e tal, e por um momento o pessoal meio que esquece de você, não está prestando atenção em você e eles estão se ajeitando, você escuta grito, estão precisando atacados! E aí começa a ter barulho de tiro, está rolando uma certa confusão. Você segue para partir para o laboratório, show de bola. FR, Easy, Valhacks, vocês escutam o barulho, tem o clarão da explosão, começou a parar do ataque do Echo, começou. Vamos embora? Prontos? Vamos embora. O que vocês vão fazer exatamente? Fala para mim. A Isis bota a mascarazinha que o Echo já dá para ela, já sobe em cima do skate dela e já vai para lá subir no prédio. Show de bola. O FR dá meio que uma agachadinha para o Valhacks conseguir se segurar nele e quando o Valhacks se segurar vai mirar a mão lá em cima e vai voltar. Beleza? Beleza. O Valhacks vai sem máscara, sem nada. É isso. A Isis consegue flutuando, o FR joga a mão e quer agarrar onde o FR? Mais perto de uma janela, para a gente entrar por uma janela. Já entrar direto para dentro do prédio. Tá. Vocês veem o seguinte, galera, esse lado aí do prédio, as janelas estão todas gradeadas. Essa é a informação legal de a gente ter antes desse momento, né? Mas eu não tinha pensado em janela, eu tinha pensado em entrar por uma parte superior, sabe? geralmente tem aquelas saídas que vai para o teto. Eu tinha pensado em procurar a mortinha daquelas desde o começo, né? Pode ser, pode ser. É, mas dá para a gente, de qualquer maneira, a gente estava aqui e a gente ficou esse tempo, ó, eu estou clicando no stream, a gente estava aqui, a gente tem ângulo de visão para essa parte daqui e para essa parte daqui. Está tudo gradeado? Não, só a do lado direito. Beleza? Então a gente entra na primeira do lado do fundo, pô. Sem problema. É isso? Tá, vocês vão entrar como se fosse, está vendo que tem uma janela aqui por dentro? Sim, tem uma janela equivalente do lado de fora, vamos supor. Tá, não tem essa daqui, só que atrás não. Ah, é verdade, tem uma aí sim. Ah, não, mas essa está gradeada. Essa está gradeada. Show. Beleza. tá bom. Então vamos lá. Beleza. Então, FR quer pular direto dentro da janela, é isso? Uhum. Tá ótimo, tá tranquilo, dá pra fazer. Você luta pra dentro da janela então pra segurar e puxar o Valhack junto. Isso. E aí vocês vão vir flutuando atrás e entrar depois que eles atravessarem. Vocês escutam esse barulho, essa porradaria que está comendo lá do outro lado, começa a ter tiro, grito, está pegando fogo, começa uma certa zona e vocês aproveitam o momento pra poder partir e seguir o plano. Vocês tinham visto que a grade estava nas janelas do outro lado então vocês se posicionaram pra ir nessa janela. E aí a Isis dá aquela flutuada, ela fica meia altura assim e olha pra vocês o FR espera o Valhacks dar aquela baixadinha e joga o braço dele pra poder puxar. Seu braço, sua mão, ela atravessa rapidamente o céu e bate na janela que quebra, uma janela de vidro assim, ela estilhaça joga aquele vidro pra tudo quanto é lado e você consegue agarrar a sua mão bem no parapeito da parada. E Valhacks, você não está muito acostumado com isso, talvez o FR esteja, mas você sente um tranco, cara, o corpo dele sendo puxado rapidamente, você tem que tomar um cuidado, segurar, se agarrar nele. No primeiro momento você estava meio assim, meio sem jeito, quando você viu que ia dar um tanque, você soltou qualquer pudor e agarrou firme na lataria do FR e vocês são puxados, meio que catapultados pra cima, rapidamente na direção da janela. Isis vem voando atrás e se antes a sua mão tinha quebrado um pouco o vidro, ficou um pouco assim, quando você chega ao FR, vocês querem cair dentro da parada logo ou quer dar a parada lá de fora pra pular pra dentro? Pular pra dentro já, né? Sim, eu pulo pra dentro. Beleza. Do jeito que vai então... Eu também seguro um pouquinho pra ele ir e depois eu vou. Do jeito que vai então vocês já pegam o impulso e pulam direto pra dentro do lugar, tá? Pra dentro do corredor. Estoura o resto do vidro que tá do lado assim, não vai dar nada em vocês não, vocês conseguem fazer isso aí sem muito problema. Estoura o resto do vidro e vocês dois meio que caem dentro do corredor. e a Isis voando vem atrás. Vocês veem esse corredor, ele é um corredor de... normalzinho. Não, não, aí não é um corredor, aí é uma sala. Isso é uma espécie de uma sala. Essa sala, ela parece aparentemente é uma espécie de depósito. Tá cheio de caixas e tem uns sacos assim, umas paradas dessas, vocês estão no segundo andar, é isso? Tá à frente de vocês tem uma porta, as paredes são com tijolinhos, o tijolo meio velho que tem aí. E é isso, tem a janela, o depósito, um monte de caixa, um monte de coisa, a porta do outro lado que parece dar para um corredor à frente. Isis, vê se tem um movimento que rola fora. Cara, vocês estão escutando barulho de gente correndo, se movimentando, gritando, lutando, dando tiro. Mais próxima? Não, é longe de vocês. Próximo de vocês, rola um cheque de percepção para ver uma coisa aí, olha isso. Você não tem vantagem nesses cheques? Acho que você tinha vantagem de percepção. Eu tenho. Ai, rodei. Tudo bem, vale o primeiro, tá? O primeiro foi oito, né? Primeiro foi oito. Mas não mudou nada. É? Foi um dez e um onze. Tá, é o seguinte, Isis, tá uma barulheira danada do outro lado do prédio. Aí, perto de você, você não escuta barulho, não. Você não escuta movimentação muito específica e próxima de você. Você escuta só barulho de passos abaixo de você. Aparentemente, o pessoal tá correndo aqui embaixo, mas eu ainda assim iria com cuidado aqui pelo corredor. Vambora. A gente sabe onde que é a sala daqui onde a gente tá? A gente vai limpar daqui até o outro lado, abrindo sala a sala pra ver onde é o laboratório. Deve ser a sala com a maior segurança, né? Com certeza. Provavelmente a maior sala ou a sala com maior segurança. Eu duvido que os guardas do laboratório simplesmente deixariam um posto, mesmo que tivesse sido atacado. Mas vamos. Vamos. O Valhack se toma a frente, abre a porta e sai no corredor. Beleza. Eu vou atrás. Tipo, mas não sai tipo arrebentando a porta, sabe? Abre com cautela vai olhando um pouquinho a situação. Não, beleza. Vai na frente mas com um mínimo de cautela. Você abre essa porta, ela tá destrancada, você dá uma olhadinha, você vê, Valhack, que nesse corredor onde você tá aí do prédio não tem movimentação na real, não tem ninguém aí. Coisas que eu quero saber. Tem escada pra cá, pra cima. Tanto, assim, eu tô... Imagina que eu tô de frente pra baixo do prédio, né? Pra minha esquerda que seria pro lado que eu não quero e pra minha direita diretamente. tem escada que acessa você andar? Não, você não vê nenhuma escada aí onde você tá. Beleza. Eu quero colar na parede mais próxima de... pra dentro do prédio pra olhar o corredor da direita. Seria esse corredor aqui? Esse daqui. eu estaria colando aqui pra olhar esse corredor daqui. Aham. Beleza. Curitificidade, pra saber, qual é a extensão do prédio? Mais ou menos, agora, dentro dele, do corredor de dentro do prédio. De ponta a ponta do corredor. Deve ter uns 150 pés, 30 metros, mais ou menos. Tá bom. Beleza. É uma parada razoável, na real, nesse prédio. Não é pequenininho, mas também não é enorme. Agora, com um pouco mais de cautela. Nesse ângulo ainda não dá pra ver nada. Se você meter a cara no corredor, talvez alguma coisa. É, a minha ideia é, eu saí da sala, eu saí... A gente saiu da sala, eu colhei na parede da janela, de fora, na janela do quadrado de dentro, cheguei até a extremidade da parede e olhei pra dentro do corredor meio que botando meia cara assim pro lado, tá ligado? Eu quero tentar ver até o fundo do corredor, porque teoricamente os caras não vão estar olhando pro lado de cá. Não, beleza, você fazendo isso dá pra ver, tá? E sim, não tão olhando pra ir. Tem um maluco meio que do lado de fora do que você vê uma porta, mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim, um pouco mais próximo de lá. Tá. Você teria que atravessar o corredor inteiro pra chegar nele, tá ligado? Mas é onde tá a porta lá e tem um cara, ele tá com uma espécie de um rifle e ele parece bem preocupado, ele tá ali olhando, ele olha lá pra dentro, ele olha pra direção onde tá rolando a confusão. Tá, quantas portas tem da gente pra lá? Olha rapidinho, são portas pra caralho? São poucas portas? Na verdade, são cinco portas. Puta, a porta é uma cara é bastante porta. É. É muita porta. Podemos sair procurando pela voz da flor. É, acredito que ela vai tá lá. Lá no fundo do corredor tem um cara na porta. Ele tá armado. É lá que ela tá. É pra lá que a gente tem que ir. O problema é a gente correr o corredor todo sem ser notado por ele. E se eu for por fora com a hoverboard eu consigo enxergar, será? Tem janela pra fora? Tem janela, mas tá gradeada, né? Mas eu consigo ver. Consegue. Não, mas a gradeada você só vai ver se a flor vai tá lá ou não. Você não consegue entrar pra derrubar o cara. Mas aí a gente sabe qual é a porta certa, né? Ah, não. Porta certa é onde tá o guarda. Eu já assumi que a porta certa é onde tá o guarda. Ah, então. Bom. Temos que nocauteá-lo. É, esse é o problema. Seu braço não vai funcionar mais. Então se... Será um tempo para poder conjurar novamente. E esse corredor daqui lá eu não consigo chegar. Acho que eu não consigo chegar antes dele me ver. A gente ainda tem a poção da confusão, né? Não consegue usar? Alguma coisa? O que é? Poção? Poção? É. A gente tem o poção que vai dar velocidade ou agilidade ou alguma coisa assim? Você tem uma de haste e uma confusão, eu acho. Eu tenho uma de haste? pegado da siena. É. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Enquanto vocês ficam pensando... Vai pensando, use esse tempo para pensar o que vocês vão fazer. Vou tocar com a Flor bem rapidão. Tá. Eu, na real, já sei o que é. Eu não anotei a poção de haste. Haste, broken, eu. você vai se esgueirando pelos corredores, saindo ali. Tem alguém atacando o lugar, Flor. Você não consegue ver quem é, mas tá rolando o tiro, porrada e bomba. Você vai aproveitando essa confusão, esse momento, para ir na direção do laboratório. Você tem um caminho que você precisa fazer, Flor. Que você precisa acessar a escada, mais ou menos nessa área aqui, ó. A escada, ela tem duas passagens, né. Esse hall do meio, vou desenhar de novo. Aqui no meio, é como se fosse um hall de entrada. Ele tem uma escadinha aqui pra cá e uma escadinha pra cá, tá ligado? Que leva pro segundo andar. Então, são duas escadas e no meio é um hallzinho. Então, você tem que subir ou por uma ou por outra pra poder chegar na porta que é assim, ó. Você tava aqui, ó. Você vem por baixo, tem que passar perto da porradaria, mas você chega aqui no meio, escolhe uma dessas escadas e você pode subir pro segundo andar. Ah, esse é desenho, sua senhora. Deu pra entender, mais ou menos? Deu, 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 deu. Tá. É um palhacinho piscando o olho. Eu também, reparei isso. Meu Deus, cara. O rostinho do prédio. Vocês são muito felizes, eu não consigo ver. Que bom que eu jogo com pessoas felizes. Meio que tanto faz, tá, Flor? Qual escada você pega, pra ser sincera. Tá, eu ia falar que foi a mais escura, porque eu tô me esgueirando, sabe? Beleza. Você imagina que é melhor do lado de lá que tá mais longe da treta, a luz é mais ou menos a mesma. E quando você sobe pro segundo andar, você tem um pequeno problema. Você vai subindo pela escada assim e você consegue ver que a porcaria do guardinha que ficou aí muito tempo olhando vocês e vigiando vocês, ele tá olhando justamente no corredor por onde você tá vindo, tá ligado? Se você quiser fazer esse caminho, tá? Tô imaginando que você foi fazer o menor caminho possível. Mas eu vou ter que passar por ele anyway, correto? Que seria por aqui, né? Mesmo se eu for pelo outro lado, eu vou ter que passar por ele, né? Pra entrar no laboratório, sim. Então, é isso. Não tem escolha, eu vou ter que passar por ele. Ele tá armado, ele tá olhando e prestando atenção vigiando o corredor, sabe? Beleza. Porque é bem de onde tá vindo a treta, né? A treta tá vindo daqui assim, você tava dormindo aqui, você vem se esgueirando pra entrar no laboratório aqui. Isso aí é o quê? Que desenho foi esse? Agora tá triste. É, ele tá triste. Ficou triste? Elas duas alinhas e ele tá triste. É um palhaço desapontado. É o pagreato, é o pagreato. Tá, você quer fazer o quê, Flor? Eu já sei o que eu quero fazer, tá, Gurtá? Tá, calma aí. Imagino que isso tá acontecendo um pouco antes deles chegarem, eu não tô vendo nada, só o cara, né? Só tá vendo o cara. Flor vai fazer a sua cara aquela e ela vai chegar eu vi o cara e falei, não, beleza. Eu vou chegar um pouco afobada e eu conheço o cara, né? O Balun. Conhece, ele tá vigiando você nesses últimos dias aí. Não, beleza. E aí eu vou falar, eu vou falar o laboratório tá fechado? Ou ele tá aberto? Eu acho que ele tá fechado, pô. Tá bom, ele tá fechado e o cara tá na frente. Isso. Tá. Eu já, eu já vou chegar pra ele falando você viu se a Sienna tá bem, o que que tá acontecendo? Tá uma confusão. Você vai andando na direção dele falando isso, é isso? É, eu vou falando isso já. A Sienna tá bem, a Sienna tá bem, tá uma confusão. Logo que você aparece no corredor, ele chega a apontar a arma pra você e aí você fala isso, ele meio que dá uma desarmada, ele faz assim com a arma, aponta ela pra cima, sabe? Você fala isso aí, já, calma, calma, sou eu, sou eu, sou eu. Beleza. No momento você vê a dúvida do maluco, ele olha pra trás na direção da porta que tá fechada, tá? Valhacks FR Isis, vocês percebem essa movimentação do maluco? Aconteceu alguma coisa, né? Vocês não estavam olhando, vocês estavam meio que combinando o que que ia fazer, vai, não vai e tal, e aí vocês sentem uma parada, alguém falou alguma coisa do outro lado, lá do corredor, o maluco se posicionou, depois levantou a arma, o que vocês querem fazer? Você falou que já sabia o que ia fazer, Cláudio? Eu ia, eu já sabia o que que eu ia fazer, eu ia tomar a poção e ir correndo até o cara e isolar o cara contra a parede. É isso que você quer fazer? Aham. Porque se eu tomar a poção de, se eu tomar a poção, meu movimento fica 60. Certo. Aí eu, aí eu chego 60, 120, aí eu uso mais o, mais o, a minha action pra movimento, eu ando 180. Certo. Eu consigo correr o corredor inteiro. É 180. É 30, dobra pra 60, três vezes 60, 180. Então eu consigo chegar o corredor inteiro. Mas por que que você, por que que você anda três vezes? Porque eu vou usar a minha ação, a ação do haste e meu movimento. A ação do haste dá mais, a ação do haste dá mais 60? É, é um move, eu posso usar ela pra dar 10. E seu move é 60, né? É 60 por causa do haste, ele é dobrado. Você está correto. E eu tenho uma habilidade, que é aquela que eu já usei algumas vezes, chamada investida épica. Se eu andar pelo menos 15 feet em uma direção, eu consigo bater no cara e isolar o cara 15 feet. Perfeito. Era a minha próxima pergunta, se o quão perto ele está do fim do corredor. Está 15 feet ou não, mas tem uma parede perto, eu acredito que eu consigo isolar ele numa parede e o mal de longe o que eu puder da porta. A porta que ele está vigiando é justamente a primeira porta do corredor, sabe? Então, sim, você consegue bater com ele na parede. Beleza, cara. Flor, você, peraí rapidão, FRIs, o que vocês vão fazer? eu vou seguir alguma coisa, tudo bem que eu vou acompanhar a velocidade que ele vai, mas eu vou ir o máximo que eu possa, vai ser 60 feet. Eu coloquei o hoverboard nas costas, de alguma forma, prendi. Provavelmente eu tinha abissiço antes, já, né? Sim, ele tem uma correia que dá pra você prender, né? É. Aí eu já saquei meu arco, já. Eu estou com o arquinho preparado. Mas eu estou indo atrás, assim. Valhax, você toma a poçãozinha e dá-lhe. sai correndo. Você vai muito rápido, Valhax, e você praticamente vê o maluco se movendo em câmera lenta, sabe? Ele está com a arma assim, meio preocupado. A hora que ele vai falar alguma coisa, Flor, você vê isso. Ele ia atirar em você, levantou a arma, você pergunta da Siena, ele olha pra trás da porta, quando ele olha pra trás da porta, ele vira de novo pra você pra falar alguma coisa. Só que é o momento bem que ele virou, que olhou pra trás, ele vê no canto de olho de olho em alguma coisa. Então ele vai falar uma parada, ele serra os olhos, vira pro corredor e a hora que o Valhax atropela ele. Blum! O maluco virou um C. Tá ligado. Caralho, a flor tá enchendo. Você vê, Flor, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas algo bate, dá de encontro com o maluco que tá na porta e ele toma essa trombada, toma essa porrada e bate na parede, né, e tomou esse porradão aí. Rola, rola esse dano aí desse maluco, cara. É do 2 de 8. O dano é pequeno. Cadê? Mas o dano emocional? Boa! Meu Deus! 13 de dano. 13 de dano não mata ele não, cara, mas ele fica, ele toma essa porrada, blum! Ele cai meio de lado assim, Flor vê ele caindo e na hora que a cena para, Flor, você vê o Valhax. A flor não sabe se ela fica aliviada, se ela dá risada, se ela para e fala meu Deus, que sacada do Valhax. Ela tá muito confusa, são muitas emoções. Vou rolar esse tipo pra todo mundo aqui, tá? Ele foi de peso, poço, hein? Essa capela não conseguiu, ela tá muito em chão. Meu Deus, foda-se. Tá, o maluca é um 10. Ah, FR é o próximo da nossa, da nossa lista. Ou longe eu tô dele ainda? 150 pés, cara. Imagino que você, foi mal, imagino que você andou meio que 30 ali, atrás dele, vai. Então você tá a 120. Então é 60 feet andando, então. Na sequência, M, é a Isis. Tá, eu provavelmente andei 30 pés também, quando o Valhax começou a correr direção ao cara. Isso. Tipo, eu não sei meu campo de visão, porque o corredor é estreito, é pequeno. É o corredor é estreito. Eu queria tentar atirar do cara de onde eu tô, só que eu não sei se tem gente perto, entendeu? Tem o FR e o Valhax na tua frente, pra ser sincero. Você pode atirar com desvantagem. Se você tirar um, você acerta um deles. Eu vou usar todo o meu, minha ação pra chegar perto mesmo. Vai só correr? Após o... É. Você ainda tem sua bonus action pra andar, então você anda pra caramba se você quiser. Você passa na frente do FR, inclusive. É, então, eu vou tentar, tipo, me aproximar mais perto deles. Você já tinha andado 30, você consegue andar 90. Então você fica a 30 pés da porta do Valhax. Beleza, tá bom pra mim. Tá bom. O Valhax, quando bateu e empurrou o cara, eu fui junto com o cara, tá? Eu quero parar adjacente ao cara. Aham. Aonde quer que o cara tenha sido isolado, enfim, se eu queria isolar ele pra longe da porta, eu só fui junto com ele. Beleza, Valhax. E é o seguinte, cara, eu rolei iniciativa, mesmo que a sua, 10. Eu deixo você agir na real, cara. Vai, vai primeiro. Banalha. Velho, Valhax, então, Valhax chegou naquela porrada, veio junto, num momento, nesse momento, como ele tá, meio que vendo as paradas rápidas, ele vê que o cara não caiu, é só, e já de cara, descuidado mesmo, porrada nesse cara aí. Beleza. Vou entrar em fúria e dar, e dar uma porrada nele. Fúria, porrada do maluco. Beleza. Deixa eu ver se eu vou entrar em fúria ou não. É um cara só. Não vou entrar em fúria não. Não vou entrar em fúria não. Mas eu dou a porrada, eu dou o reckless nele. Você vê que ele tá prone, né? Porque ele foi isolado. Ele fica prone, não fica? Não, o que deixa prone é o coisa, ele só é isolado e bate na parede. ele bateu na parede e ficou em pé. Se segurou ali, se apoia em você mesmo. Tá, então, é isso aí. Então, eu vou dar a porrada reckless nele. É isso aí. Então, fala daí. E aí, eu vou usar a minha feature de nível 4 que eu peguei, que é perito em armas grandes. Eu tomo menos 2 no meu acerto e os dados que eu rolar de arma são duplicados. Advantage. Não sabe brincar, até porque foi 20 e 19, tá? Vorrax, como é que você quer matar esse cara aí? Gruta, eu quero isolar ele do prédio. Tá, dá pra você fazer o seguinte, você quer, pelo lado de fora não dá, porque, tipo, deixa eu, vamos voltar meu desenho aqui. Vocês estão nesse corredor interno, tá ligado? Aqui tem, aqui tem uma, tem uma sala, aqui vocês não estão, vocês estão no corredor interno. Mas dá pra vocês jogarem pra cá, ó. É, então, eu giro o meu chicote ferro e farro por um lado, aí eu pego nele e eu carrego ele até a próxima janela, assim. Beleza. Cara, o maluco, ele tava pronto pra te dar uma coronhada pra bater com a arma em você, mas você age primeiro e você pega ele dessa forma, o maluco dá uma girada, ele perde completamente o, o balanço e você empurra ele, ele quebra a janela, bate aquele barulhão, o maluco é lá de cima, rola aquele gritinho do está ojo, e aí o maluco é lá embaixo. É, beleza, show de bola. aí eu giro pra dar, pra girar a segunda porrada pra quem tava mais perto, que eu não sabia com quem que ele tava falando até esse presente momento. E você vê a flor, cara, no meio do corredor. o Valhox, a flor vê que o Valhox meio que para no meio do movimento, tá ligado? Que ele tava assim, ele já vinha de volta pra dar nela. Ele para assim, olha pra ela, e fala. Eu tô aqui pra retribuir o favor. Vai ser muito bem-vindo. Vocês demoraram pra cacete. Aí vocês vêm correndo atrás, né? Porque tipo, a gente tá vendo isso do corredor. Aí tipo, eu pego o... Na verdade, vocês tão vendo que o Valhox tá falando com alguém, tá ligado? É, tipo, a gente corre pra lá, daí tipo, eu chego perto, daí eu vejo que é a flor que ele tá falando. Aham, vamos. Pergunto, Flor, você tá bem? Tipo, né? Ela não tá com a cara boa não, Izzy. É, então... Mas você pode perguntar. Aí eu olho que a janela foi quebrar, arrebentada com o maluco que foi jogar fora. Aí eu olhei e pensei assim, olhei pra eles e falei, esse maluco não tinha a chave da porta, né? Ele tem, geralmente, a chave da porta. É ele que tem, eu gruntar. Sim. Ele geralmente tem a chave da porta. Aí eu me aproximo da janela, assim, pra ver o estrago lá. Aí eu falo, então, qual é o plano B? Eu abro essa porta aqui. Eu tento girar o trinco, eu tento girar o trinco pra ver se não demos sorte da porta descansada. Não, ela tá trancada. Estrancada. A flor sabe, ela tá trancada, a Siana tá dormindo aí dentro, tá ligado? Ela tá trancada, a gente vai ter que arrombar. Rapaz, é uma porta difícil de arrombar? É uma porta que você vê que ela foi trocada. As outras portas do corredor, elas estão, elas são de madeira normal. E essa porta, ela foi trocada, ainda é uma porta de madeira, mas é uma porta mais, mais ajeitada, tá? Não, é uma super porta, tá? Mas é uma porta boa. Eu vou meter a porrada dessa porta, então. Deixa eu tentar usar o pique, né? Eu já mexi no trinco, agora tá demais. É a Athletics, ok. Beleza. Roda um Athletics aí, Efr. Athletics, eu sou bom. Porque a gente tem de investigar o trinco, a gente tem de paciente. É bem topo. Como é que você quer quebrar essa porta aí, Efr? Então, o Efr vai ter girado o trinco, e quando ele viu que o trinco tava fechado, ele empurrou com tudo a porta assim, saiu com a porta na mão logo em seguida. Já vi só isso. Um escudo em cada mão. Devia ter jogado a porta pela mesma janela. Cai em cima do cara. De cima do cara. Show. FR. Você abre a porta, ela arrebenta, você sente uma pressão, sente que ela é boa, mas você força e você escuta o trinco estalar e a própria madeira ranger, até que ela quebra e você consegue arrebentar a porta, estourar a porta. Quando você estoura essa porta, você percebe o seguinte, FR. O lugar tá todo quieto, não tem barulho, é até um contraste, porque do lado de fora tá rolando a barulheira do caceto. E quando você abre essa porta, que sai aquele último estalo, o zumbido do último estalo da madeira sai do seu ouvido, você se surpreende um pouco, porque o lugar tá cheio de fumaça, velho, tá lotado de fumaça. Você não consegue ver nada lá dentro do que que tá rolando, do que que é. Tá escuro lá pra dentro, uma fumaceira do caralho. Tudo bem que eu não sinto o cheiro, então, da forma visual, eu consigo ver que parece ser alguma coisa tóxica. Não dá pra ter muita certeza, tá? É uma fumaça gibranquiçada, assim. Uhum. Eu vou entrar. Eu vou virar pra trás, vou falar. Cuidado, deixe eu entrar primeiro. E vou pra cima, vou entrando. Beleza. O que tá acontecendo? O resto da galera quer fazer o quê? Rapidão. Eu vou ficar na espreita. Certo. Não quero sair do corredor, eu quero ficar olhando o movimento do corredor, porque a gente fez esse barulho, né? Aham. Eu vou ficar olhando aqui. Beleza. Cara, a parada é a seguinte, eu tô com o meu bônus de movimento, né? Eu quero fazer um bom uso desse negócio. Eu quero ver se eu consigo olhar o próximo corredor. Já que nesse corredor que a gente tá, a gente não vê nada, entendeu? Tá, vamos lá. Aponta mais ou menos pra mim, onde é que você quer olhar. É que eu não consigo mexer o boneco. Mas, tipo, a gente tá aqui, né? Onde o Valhack está é a porta, né? A minha ideia é pegar e olhando pra cá, onde eu tô andando com o meu boneco aqui, não tinha ninguém, certo? Aham. Aqui é onde a porrada tá comendo, certo? Uhum. Então, o meu boneco vai fazer é vir pra cá. Tipo, olhar essa essa parada aqui. Se alguém tá vindo. Isso. e se alguém tiver vindo, eu intercepto aí. Vou te dar a ideia geral do que tá rolando aí, tá? Tá. E depois eu descrevo a outra parada. O pessoal da defesa do prédio tá se mobilizando nessa área aí pra poder lutar. Tá. Tem gente embaixo, você escuta os tiros sendo dados, você consegue ver pela janela a galera do eco passando, voando e tal, porque eles não estão parados na rua, tá ligado? Eles estão voando e rodando nessa área pra concentrar o problema aí e dar tempo pra vocês. O pessoal da defesa do prédio, a maioria da galera tava dormindo. Então, tinha alguns guardas que já entraram em ação e você vê que tem gente chegando, atravessando o pátio, do mesmo jeito que você jogou o cara pela janela, né? Você consegue ver que a galera tá se movimentando, atravessando o pátio, vindo e chegando. Então, a porradaria tá aí. Agora faz um check de percepção pra mim, rapidão, Valrax. Beleza. Tá, você tirou um 4 de percepção, beleza. Isso. Você não percebe porra nenhuma. É, eu olhei pro corredor, não tá vindo ninguém, eu não consigo perceber nenhum movimento aqui no segundo andar. Beleza, você não tem nada nesse corredor, eu quero ver a informação de, tipo, eu quero olhar a escada e eu quero olhar pra dentro do pátio porque eles falaram muito dessa parte aqui, né? O Dog falou dessa parte aqui, então eu quero ficar ligado nisso. Se daqui não tá vindo ninguém, você falou a parada toda da, da, da onde eles estão se movendo, eles não estão indo pro segundo andar, eles estão movendo na direção da treta por baixo. Sim, sim, eles estão fazendo, tipo, descendo, descendo por essa, por essa coisa pra baixo, Tô fazendo isso aqui, ó, deixa eu fazer como se eles tivessem fazendo isso daqui, né? Ah, olha só, eu sou um soldado. É, mas não pelo meio do pátio, tá? Por baixo. Ah, beleza. Beleza, é isso aí. Tá, vamos lá. Não tem ninguém vindo pelo meio do pátio. Você ficou aí, Flor, quer fazer o que, Flor, rapidão. Qual a tua ideia? O FR entrou, Valhacos passou pro outro lado e aí você tá esperando. Eu consigo ver se a Siena já se soltou? Não dá pra ver nada lá dentro. Tá uma fumaça sinistra. Eu sei que foi ela que jogou com certeza, mas eu não consigo ver se ela se soltou, né? Eu, a Issa tá perto de mim e eu vou usar pra ela. Eles têm um alarme e eu aponto pra ela. A gente precisa ficar ligeiro. Passei pra ele as informações daqueles caras lá. É, eram dois caras parruda. É, eram dois caras parruda. Provavelmente esse que eu isolei era um deles, né? É, mas os caras, não, tudo bem, os caras revezavam, tá? Não ficavam os dois no mesmo tempo. Não é pouca gente e vai ter pelo menos dois aí que são bem habilidosos. Então, não vamos vacilar. E eu vou entrar e eu quero ver se eu já vi se a Siena se soltou. Mas como não dá pra ver, eu tô entrando, né? Tô entrando e vendo aquela zoa. Você entra atrás da F.R. Isso, eu entra atrás da F.R. Por enquanto, vamos assim por enquanto. Então, isso está tomando cuidado com o corredor e com os arredores. Valhack, isso mais ou menos a mesma coisa. Ah, eu pergunto, desculpa, eu escrevi uma parada. A gente vai sair por onde? Eu pergunto pra vocês. Aí a gente mostra a janela pra ela, né? A gente entrou por ali. O negócio é o seguinte, a gente já tem que sair, a gente já tem você, você já está livre, não tem ninguém te segurando. Vamos embora. Então vamos embora. Beleza. F.R. Você entra no meio dessa fumaceira do caralho. Você não consegue ver nada. E você está indo meio que no tato, você tropeça em alguma coisa que está no chão, você vai avançando, você quer ir pra frente, pro lado? O que você quer? Eu vou indo meio que pro centro da sala, pra ver se eu encontro alguma coisa ou alguém. Beleza. Você vai andando pro centro da sala, você pressente a flor vindo atrás de você, se aproximando também. E você vai indo meio que no escuro, sem conseguir ver o que está rolando aí, sem enxergar exatamente onde você está pisando. Você esbarra num negócio do lado, esbarra no que parece ser uma cadeira do outro. E você vai chegando no centro da sala, até o momento que você vê que a fumaça vai começar a dissipar, vai começar a sair. Você vai poder finalmente enxergar. Você começa a ver uma bancada do laboratório e o lugar onde você realmente está. E nessa hora, você escuta uma espécie de um barulho, igual o Guga, assim. Você escuta isso, e quando você vira, só dá tempo de você ver uma espécie de um projétil, um vidro, uma pedra, alguma coisa assim, que bate na sua lataria, bate em você, explode, você sente essa parada se espalhando. E é a hora que a gente vai encerrar o nosso episódio hoje. O que será que bateu no FR? Quem será que jogou esse negócio? O confronto final está aí, está próximo. Temos só mais dois vídeos para poder fechar essa série e a gente vai ter essas e muitas outras respostas. Você não pode perder os dois capítulos finais de Arcane RPG, mas esse vídeo aqui ainda não acabou. Vamos para os pensamentos do mestre. Eu queria comentar um pouquinho sobre as grades nas janelas que os jogadores encontraram ali. Eles estavam prestes a invadir o prédio. Na hora que ia fazer, eu avisei, ó, tem grades na janela. E pode ter ficado a ideia de que era meio mão peluda eu inventei essas grades na hora só para dificultar, mas o fato é que eles não procuraram direito essas entradas. Eles nunca deram uma boa circulada no prédio, nunca prestaram atenção nesse tipo de detalhe, nem sequer me perguntaram nada em relação às janelas ou então eu teria falado. É que na minha cabeça, toda a lateral do prédio, essa área direita ali, era a área do laboratório e tinha grade na janela. Esse era o lugar mais importante, tinham duas reféns ali, tanto a flor quanto a siena. Então essa área, eu imaginei que tinha grades para poder proteger tanto alguém querendo entrar quanto as duas tentando sair. E aí o detalhe para as outras áreas do prédio que não tinham grade. Inclusive se eles tivessem prestado um pouco mais de atenção, teriam se tocado nesse detalhe, né? Um local, uma área mais protegida, provavelmente a mais importante. Era uma dica de onde a flor estava, de onde o laboratório estaria. Enfim, eu acabei avisando eles um pouco antes deles tentarem realmente a coisa. Eles meio que deram a volta e ficou por isso mesmo, eles ficaram meio bolados ali de terra à grade. Mas eu queria destacar aqui essa situação para vocês terem em mente. Muitas vezes os jogadores acabam sendo surpreendidos, não porque você não fez um papel de entregar a informação, mas porque eles não fizeram o reconhecimento direito, não fizeram as perguntas certas. Eu fico pensando se eu poderia ter avisado isso um pouco antes, mas eu acho que acabou sendo. na hora certa foi o que foi e é isso aí. Como eu disse anteriormente, faltam só mais dois vídeos, mais dois episódios para a gente terminar essa campanha e eu espero que você esteja curtindo ela até agora e tenho certeza que você vai curtir esse final que ficou muito legal. Agradecer o seu carinho, a sua moral. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Abraço! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL